E aí, Paulo? Olha aí, pessoal, dá uma olhada, olha só. Caidão Nivela pulando aí, ó, dentro do bairro, coisa mais linda do cubo aí, ó. Já pra frente, já pra frente. Olha aí, pessoal, pulando dentro do bairro, é maravilhoso aqui, sem explicação. Essa reserva aqui é fantástica do Madrinchando. Acabou de pular uma aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha o tamanho. Estão aí pulando, hein? Tem demais. Olha só. Olha que linda. Essa pulou dentro do barco. A água aqui é maravilhosa. É muito bonito. É maravilhoso. É impressionante aqui, ó. É igual. Você vai fazer isso, né? Isso é muito bonito. Isso é muito bom, olha. É igual aqui. É fantástico. Olha só, pessoal. Começou tanto de mistura, olha só. Maravilha da natureza. Maravilha da natureza, ó. Sou muito importante. Ó bibli secarão. Maravilha da natureza. Ará lá. Maravilha da natureza. Liga o motor! Liga, liga, liga! Nós estamos aqui! Não tem nem como falar aqui! Não tem nem como falar! Depois a gente comenta aí! Sem comentários agora! Tchau! 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 Tchau!